Glória de Santa Ana e São Joaquim Segundo o atiquismo, tradição da igreja hoje, comemoramos a festa de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria Santíssima e avós de Jesus. O casal já estava com a idade avançada e ainda não tinha filhos, e a esterilidade causava sofrimento e vergonha, pois os judeus não ter filhos era sinal de maldição divina. Mas Ana e Joaquim não desistiram, rezaram muito até que, quando já estava quase perdendo a esperança, Ana engravidou. Do amor e da fé do casal nasceu Maria, que iria gerar o Filho de Deus. A santidade de Maria atesta para nós a santidade de seus pais, pois, pelo fruto, conhecemos as árvores. Maria ao nascer não só tirou dos ombros do pai o peso de uma vida estéreo, mas ainda recompensou-os pela fé ao seu escolhido no futuro para ser a mãe do Filho de Deus. Maria recebeu no lar formado por seus pais, tudo o tesouro das tradições da casa de Davi, que passavam um de uma geração para a outra. Foi no lar que apareceu e dirigiu-se a Deus como intensa, imensa piedade. Foi no lar que conheceu a provisia relativa à chegada do Messias. São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria, foram no seu templo e na sua circunstância histórica, concreta um elo precioso do projeto da salvação da humanidade. Gente, se inscreva no canal, dê o like e ative o sininho. e ative o sininho.